O médico Leandro Boldrini foi condenado a 31 anos e 8 meses de prisão pelo assassinato do próprio filho no Rio Grande do Sul. Bernardo Boldrini foi morto em abril de 2014. Na época o menino tinha 11 anos. O pai dele já tinha sido julgado em 2019, mas a justiça anulou o júri. A madrasta de Bernardo e outras duas pessoas já haviam sido condenadas pelo crime. O motivo do assassinato seria a herança que a mãe deixou para o garoto.